E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabricio e hoje vamos ter um produto diferente aqui no canal, é o primeiro episódio de uma série de partidas de Kingdom Death Monster, pra quem ainda não conhece Kingdom Death aqui vai estar o link pro review que já rolou aqui no canal, mas um resumo rápido aqui, nós somos sobreviventes que temos que enfrentar monstros e com isso recolher recursos pra construir a nossa civilização, então a ideia desse gameplay é mostrar isso pra vocês, a batalha com os monstros, o gerenciamento desses recursos, as caçadas, enfim, tudo que o jogo tem de bacana, os episódios são soltos, e nesse primeiro episódio a gente vai enfrentar o White Lion nível 1, é o primeiro monstro do jogo, e se a audiência for boa e a galera curtir, tipo chegar a mil views, a gente vai colocar mais episódios no ar, já tem o segundo episódio gravado que é a conta o Grom, que é um bebê gigante, cheio de braços, é bem bacana, Então a ideia é trazer pra vocês cada vez mais gameplays de Kingdom Death, então curte aí, eu, Márcio e Guilherme, passando o cerão nesse leão branco aí, e não se esquece de se inscrever no canal, e dar aquele joinha da confiança pra ajudar na divulgação, e na descrição do vídeo vai estar o link lá pro prêmio Ludopedia, que já começou, e o Aftermath precisa do seu voto Que não deve versão 1.5 Desde o início Desde o início, tipo, a galera acabou de acordar, né? Qual é a historinha, Márcio? A historinha é que basicamente tava todo mundo dormindo, num mundo onde só tem escuridão, não tem luz, não tem sol, não tem nada. Um belo dia, a gente começa a acordar, e você tá com uma tinta na cara, aos poucos a tinta vai saindo, e você vê que tem uma lanterna do seu lado, Você pega a lanterna, e vê que tem outras pessoas, ao mesmo tempo que você vê que tem outras pessoas, tem um monstro, e ele começa a matar as pessoas, vocês são os primeiros que conseguem se armar pra tentar enfrentar o monstro, e começar uma civilização E o nosso primeiro monstro vai ser o leão mais fraquinho Sim, é o leão do próximo, que é o leão mais fraquinho E aqui, o Márcio vai jogar com dois personagens, e Guilherme vai jogar cada um com um Então a gente vira a primeira carta, o aí dele, abriu o Power Swat, o Power Swat é uma pancada do leão, ele vai dar uma patada na gente Ele tem que escolher um alvo, o alvo dele é o mais perto que tiver no facing, na direção que ele estiver olhando No caso aqui está todo mundo, na mesma distância, e está no facing dele Que é o Line of Sight, a linha de visão dele A linha de visão dele, não, tem linha de visão e tem o facing Linha de visão dele é o tabuleiro inteiro, menos esses dois espaços aqui Isso aqui O facing é daqui pra frente Então essa carta é facing Então facing e closest Todo mundo está na mesma direção, todo mundo está na mesma distância Então como eu sou o controlador do monstro, eu escolho em quem que ele vai bater Se eu escolher um personagem meu, aquele personagem vai ganhar mais um de insanidade Que é como se fosse uma armadura pra cabeça Sim Então eu vou escolher pra ele bater na mulher de azul Como eu escolhi um personagem meu, ela vai ganhar um de insanidade A gente está usando uns tokens marotos aqui Então ela já está aqui, já botei um de insanidade pra ela Foram comprados na Game Maker? Foram comprados na Game Maker Foram comprados na Game Maker Foram comprados na Game Maker Paga mais Já escolheu, ele vai andar na direção dela Quanto é que ele anda? Ele anda a 6 Ele alcança todo mundo Sim Essa parte eu levo Infelizmente Ele andou na direção dela E agora ele vai rolar o ataque dela É move-ataque Então ele já moveu o ataque dele É um dado Esse aqui ele tem que pedir um dado só Ele acerta num 2 ou mais Então Quase garantia de acerto Quase garantia de acerto Deu uma patada nela Ele deu uma patada nela Essa é uma patada bem forte Ele dá 2 de dano direto Então eu tenho que ver aqui primeiro aonde Esse dado aqui vai determinar aonde bateu nela 1 de dano na cabeça Como ela já tomou Tu não quer dar o teu dodge agora não? É Eu sugiro você dar o teu dodge Eu também sugiro Gastar o survival pra dar o dodge Gastar o survival Ela usou o survival dela pra dar dodge Porque uma patada na cabeça Uma patada dessa na cabeça Dá uma possibilidade de morte no primeiro ataque E o dodge A gente já vem com ele A gente já nasce com ele Sim O dodge é a única habilidade que a gente já nasce com ele A gente pode durante o jogo pegar mais habilidades Pegar outras habilidades que você pode usar survival pra fazer Como ela deu o dodge Ela já nega o outro efeito desse ataque Que é o after damage Só que ela não vai ter dano Então ela nega o knockback Que ela seria jogada ainda Pra trás também Então ela negou isso A gente bota ali agora No descarte do aí E agora é a nossa ativação E a gente pode ativar na ordem que a gente quiser Qualquer dos personagens Então a primeira vai ser a de azul 1 2 3 4 5 E agora a gente tá batendo no ponto cego do leão Ela vai atacar com a founding stone A pedra que tá na mão dela A founding stone tem velocidade 2 Então ela vai rolar São dois dados 7 ou mais No caso 6 ou mais Porque ela tá atrás Ela tá atrás Ela teve um acerto Um acerto Show Então a gente acertou 1 Como a gente acertou 1 A gente puxa Uma carta A gente tá acertando na têmpora Por trás na têmpora Porra, cara É aquela esticada Se eu falhar agora Pra dar o dano O leão vira e me ataca Que delícia Se eu não falhar Eu dou o dano nele normal Ou tem uma possibilidade crítica aqui também Que pode acontecer Então agora a gente vai tentar Ver se a gente dá o dano no leão Torstenes dele é 6 A pedra me dá mais 1 Pra dar dano Então aqui eu tenho que tirar 5 ou mais E aí eu já vou tá dando dano O 10 é sempre crítico Mas você Dependendo da tua luck Você pode aumentar o teu range de crítico Só que o 10 ele é sempre sucesso Não veio dano no leão Como eu não dei o dano no leão A reação do leão A reação do leão é virar para mim E bater em mim Então o leão bate com 2 Que é a basic action do leão Ele bate com 2 Acertando no 2 ou mais Ele acertou os dois Acho que esse foi o 9 vai morrer E 2 Esse rolamento não podia ser de ataque não Não podia ter rolado esse dado para atacar não Não Foram 2 hits São 2 hits separados Tem que determinar onde foi cada um Então Um foi na mão O outro na cintura O outro foi na cintura A cintura Ela tinha um de armadura Porque é o que a gente Começa aqui com o close Eu tô só virando aqui para me lembrar Que ela já perdeu assim um da cintura E na mão Ela tomou um de dano Que eu já coloquei aqui Ela tomou um de dano na mão Mas pelo menos não é o suficiente para ela cair É um só Ela tá no light ali ainda Então ela tá de pé E esse hit location vem para cá Agora Foi de certa forma uma vantagem Porque virou o bubute do leão Para o resto bater também E virou mais espaço Vai na ignorância Sim Vai você com a outra agora cara Já que tá com a mão podre aí Vamos lá Vamos com a outra mão podre aqui Mesma coisa Ele tacando com a pedra Se ele for sair correndo para frente Ele vai sair do range de ataque de todo mundo Sim mas É o risco que a gente vai ter que correr É o risco que a gente tem que correr Ela acertou um Seria só no sete Mas ela tá batendo atrás Ela acerta no sete Mais uma vez A gente vira aqui O hit location Esse daqui Se ela errar O leão vai sair correndo Ai meu Deus do céu Agora ela vai tentar dar o dano Sabendo que se ela errar O leão vai sair correndo E vai carregar quem tiver na frente dele Que delícia A mulher já tomou a porrada no braço Acerta essa porra Puta que parte crítica Pegou e foi um crítico Pegou foi crítico Aí aqui na carta tem o que fala que foi crítico Arrancou o saco dele? Será mesmo? Não foi o saco Mas a gente pegou bem no peito do leão E foi na região do coração dele E tem uma possibilidade A gente vai rolar o dado agora Se tirar dez O leão morre na hora Acabou Aí acabou o gameplay E a gente vai Se tirar crítico Independente disso O crítico já deu um recurso pra gente Deve ser o rabo dele Deve ser a porrada Não, é um recurso aleatório do leão Ah é? Eu vou tirar aqui Qual foi o recurso do leão O recurso é um pedaço do leão É que a gente tá arrancando fora A gente pô Ótimo A gente já conseguiu uma Uma garra dele Uma garra do leão Essa garra do leão A gente vai carregar pra gente no final Agora a gente vai ver se ele vai morrer direto Vai lá Uuuu Esse é crítico Um abraço Quando a gente terminar as cartas de IAI E a carta da base action dele A gente mata o leão Então o ponto de vida do leão é igual ao número de cartas que ele tem Então no momento ele tem seis pontos de vida aqui ainda Mais uma carta que tá no descarte Que já foi a primeira que a gente fez Então ele tem sete pontos de vida Mais a base action dele Que é essa carta aqui Então a gente vai dar oito de dano nele pra poder matar Vai pra ali? Vai né Vai Guilherme Senta a porrada É boa Porra Dois hits Quebrou Dois hits Não Ah porque é no seis ou mais né No seis ou mais É no sete ou mais Estou batendo no rabo Caraca A gente tem que abrir Abre duas né Abre duas Porque foram dois hits Foram dois hits Aí aqui agora a gente pode escolher Qual que vai resolver Qual que vai resolver Esse aqui é problemático Porque se ele vai dar charge vai sair correndo Sim e aí anula o outro Ele perde o outro Se você falhar nesse ele faz Mas esse aqui também é problemático O leão pula pra frente Pô mas aí tranquilo que aí entra espaço pra mim Pra eu atacar ele por trás de novo A melhor do que ele sair correndo Ele acerta a pessoa que tá na frente quando ele dá o pulo por frente Ele empurra Ele empurra Não, essa aqui é melhor É Porque esse aqui ele vai só empurrar Ele não vai dar um Ele é menos pior Esse aqui ele vai dar um ataque Vamos pegar essa carta aqui primeiro Porque se eu errar e ele der uma puladinha Eu vou perder o segundo ataque Mas o Fabrício ainda tem tempo de entrar e atacar Aí eu tiro por trás e sento o dedo Então rola um primeiro Esse aqui Foi Deu Então tira o aí Não, não, não É o aí Um aí vem pra cá E aí vem pra cá Essa daqui já foi resolvida A gente vai botar ela aqui Agora então Agora tem que acertar Mais um acerto Mais um acerto Puta Caralho por um né, crítico Mais um Se fosse um críticozinho era como? Era outro Era o saco dele né Cara Eu Acho que tinha uma tendência O que que acontece Eu me lembro que na primeira vez que a gente jogou Eu ataquei ele e arranquei o saco dele fora Fabrício agora é você Só que você não tem como É Eu tenho que bater de ladinho dele Vai ter que bater de ladinho Vai ter de ladinho dele Vou vim pra cá Ok Aí eu só acerto no 7 ou mais Só no 7 ou mais Porque eu não tenho bônus nenhum Só no 7 ou mais Então vamos lá 7 ou mais aqui 7 ou mais 7 ou mais 7 ou mais Tem que tirar o reflexo se você der o crítico O crítico tira o reflexo Cara tem que tirar o crítico O crítico é a lanterninha Caraca lanterna, 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 lanterna Pum Tá 4 Não aconteceu nada Não aconteceu nada Você nem deu dano nele Só que tem o reflexo Você tentou acertar ele no rabo dele Ficou nervoso E saiu correndo pra frente Quando ele sai correndo pra frente Ele dá grebe Ele pega quem tá na frente dele E arrastou Cara que essa mulher vai arrastar Essa mulher só todas as tapas quem tá tomando ela Caraca mano Até agora Ela tomou todas Ela vai sofrer um de dano Aonde? Porra no pé Beleza, o pé dela tá tranquilo Menos mal Só que ela ficou no que dá um de qualquer jeito É, ela tomou a porrada na cabeça e já tá grog Tomou no braço E tomou agora na perna E o leão meteu o pé, fugiu da gente E arrastou ela E arrastou ela Caraca meu Deus Dropou ela Então o controlador agora vai pro Guilherme Ele que vai controlar o monstro E vão pegar a carta de aí Beleza? Beleza, direito Vem aí É uma mordida Chomp A primeira A ordem é O mais Close Strat Ameaça mais perto Ela tá knockdown Ela tá knockdown Ela não é uma ameaça Não é uma ameaça Primeiro Close Strat facing range Não tem ninguém desse jeito O outro é Close Strat Em Field of View Aí já é outra coisa Que Field of View é tudo Menos esses dois cantinhos aqui Ele vai virar E ele vai andar na nossa direção E ele vai andar na nossa direção Um, dois, três, quatro, cinco, seis Então ele vai só atacar Ô gente Vai ser o... Laia Nada? Nada Não, como nada gente Ah é verdade Dois ou mais Dois ou mais Dois ou mais Ele acertou Ah tá Não precisa rolar o dado Porque essa... Esse ataque A habilidade dele é Vai direto na cabeça Ah bacana Caraca, ele veio morder minha cabeça Ele foi morder E com uma cabeça Só tem um hit Você já vai pro chão Não, eu vou dar dodge Cara, você pode Mas eu sinceramente Não acho que é a melhor forma Porque esse aqui é um hit Você vai pro chão Beleza Mas não vai acontecer mais nada O problema é que assim Se ele acertar na cabeça de novo Aí tu vai rolar na tabelinha macabra Beleza Agora ele deitou Eu vou ficar sem atacar ele Vai só duas pessoas bater Não, vai três pessoas bater Porque ela vai levantar agora Lá vou eu me mover Não tenho... Eu não tenho movimento suficiente Pra chegar no blind... No... No blind spot dele Então eu vou simplesmente andar Vem precisando do lado aqui, Guilherme Três, quatro, cinco É isso aí Isso aí, show Eu vou ficar até aqui um pouco antes Porque se ele correr pra frente A gente vai ficar mais perto Ok Mas vamos lá Sentando o dedo nele Dois Dois, por favor Já tá difícil Já tá difícil, tá diminuindo o número de dados Fica pior Agora sete ou mais só Opa, oito Show Vamos virar aqui Redlocation Onde que a gente bateu Ah, ó Saiu uma armadilha do leão Esse aqui O leão tava se fingindo de fraco Você tá condenado Condenado é Você não pode gastar Survival agora O leão vai te dar um ataque básico Tá? Mas você acertei ele O leão vai virar Não Ele cancelou o meu ataque Ele cancelou o ataque do Guilherme Caraca, maluco Ele virou e vai bater no Guilherme São dois anotes? É ou é o base que é ataque? E acima de quanto que acerta? Dois também E depois eu mate Muito bom, muito bom Ah, e a outra coisa que isso daqui faz é A gente pega tudo Em baralho e volta pra lá Foram dois hits em você Quais os lugares que você tomou Dois no braço Caraca, ficou sem braço Não ficou sem braço ainda Ele vai pro chão Ele vai ficar knockdown Será que o leão Voltou pra cima de tudo Pegou um de braço Mas ainda tem a minha É, vai pro blind spot dele Faz uma parada maneira aí Vai lá no ponto cego Manda ver Ela andou E agora ela vai bater atrás Por favor, senta o dedo Boa Um hit Um hit Esse 10 não sai na hora, né? Olha o que que saiu O saquinho do leão Ah Agora sim Se errar nada acontece No crítico Se errar nada acontece No crítico a gente rouba o saco do leão Literalmente Corta o saco dele fora Vai, senta o dedo, Marcio Senta o dedo Pum Não foi a lanterninha Mas voltou Já voltou Já tá bom O leão já tem duas cartas descartadas De aí Mais duas aqui Mais a dele Tens 25 de vida Ainda tem a ativação da mulher de azul agora A minha dúvida é a seguinte A gente tem duas opções Eu posso andar na direção Só que aí Eu não consigo chegar E eu ainda fico Na linha de visão dele Se ele for atacar Ele vai pra cima de mim Ou Eu jogo ela um pouco mais pra longe E aí Essa mulher Tá no blind spot dele Ela não tá Ela não tá sendo vista por ele E esses aqui estão deitados Então muito provavelmente A gente consegue fazer o leão ficar parado Ele vai perder um turno Por causa disso Perder um turno Por causa disso Toda fedoreta A gente não precisa nem muito Mas Se eu andar dois pra cá assim Eu já fico fora do campo de ação do leão Mas a gente vira a carta do leão aí Que é a ativação do leão Vamos pegar aí dele Enraged Quando isso aqui entrar no jogo A gente vai pegar outra carta também Nossa Isso dá um buff pro leão E depois a gente compra mais uma carta É O buff dele é que ele ganha mais um de dano Toda vez que o leão for dar dano A gente vai somar um um no dano dele E isso fica até alguém Acertar ele Não Até alguém ser morto Ou até alguém perder um membro Que delícia Pô, que bacana, cara Legal Show de bola Ok Resumindo, provavelmente vai ficar até o final É Basicamente Mas Isso também é Bom pra gente Porque essa carta Ela sai do baralho Então é como se ele perdesse um hit por ele Teoricamente agora O leão só tem quatro de vidas Aquela carta nunca vai voltar mais Não, ela vai voltar Porque Aquela ali Ela volta Se cumprir isso daqui Ela volta pro baralho Entendi Então a gente tem que matar o leão Antes dele Sorte que Imagina se desse assim Enraged do primeiro Aí é um abraço Aí é um abraço Vamos lá Última carta de AI Última carta de AI Fez o rugido dele Todo mundo vai ter que rolar um D10 Se o resultado for dois ou mais Todo mundo sofre um ponto de dano no cérebro Sofre um knockback de seis Vamos rolar o D10 então Pra ver quem é que vai passar Pra vocês primeiro Já sai correndo Só salva num Só salva num Beleza A mulher que tá em pé Não a outra mulher Também não Todo mundo correu seis Todo mundo correu seis Guilherme você vai decidir se ele vai na tua direção Porque aqui ele não fala em threat For the survival Ele pode ir pra você ou pode ir pra mim Pergunta Tomamos um dano mental É todo mundo toma um dano mental Mas agora Eu com o Chamele na minha direção Eu tô ganhando um Menos essa daqui Menos essa daqui A de azul Porque ela tinha Sim então agora me dá Porque eu vou ganhar um de Insanidade também Por quê? Porque eu vou optar por ele na minha direção Ele pode ir no Fabrício também Ah nós três Todo mundo tá na Todo mundo disse que tem que ser threat Cara se diga que vai ser dano knockdown hein Ele vai te atacar tá Ah ele vai andar e atacar É ele vai andar e atacar Então Márcio é você né Acertou os dois Pior é que isso coloca o bicho numa posição muito ruim Porque todos nós Tirando pela pessoa que tá sendo atacada Tá longe demais do bicho pra fazer contra-ataque É cara ele E lembrando que ele tá dando mais ruim Ele tá dando mais ruim de dano agora É capaz de ela morrer Pois é Dois na cabeça Não dois na cabeça e dois no peito Dois no peito Então é hora desse dodge aí Pra mudar a cabeça Concordo Vamos gastar o dodge E vamos negar Então gastou a esquiva Pra não morrer E ela ficou knockdown de qualquer forma Porque ela tomou dois no peito Agora acabou a ativação do leão Bom nesse ponto é nosso round Então eu vou mover cinco pra frente Porque eu não chego mesmo no É ninguém chega Ninguém chega E o leão também não vai chegar Não o Fabricio ele chega no Fabricio Chega Ele não consegue bater na diagonal Ele não consegue não 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 Ele não chega não Um, dois, três, quatro, cinco, seis Não Ele não bate na diagonal Não bate na diagonal Então beleza Então realmente o bicho não chega em ninguém Então agora a gente tem que reembaralhar aquele deck ali No momento ele só tem quatro de dano Três aqui e a carta dele Ele dá a carta dele Power Swat Facing é pra cá Ninguém tá no face Ele não tem ameaça no face Todo mundo tá no fio do avio O fio do avio É o campo de visão dele O único lugar que ele não tem no visão é aqui É isso aqui Alvo mais próximo no campo de visão É o Fabricio né Ele só vai virar na direção do Fabricio Um, dois, três, quatro, cinco, seis E vai parar porque ele não tem como atacar Agora o nosso lado Ela levanta Agora vamos fazer Puxa Ela consegue chegar atrás Ela consegue chegar atrás Não quer deixar o Guilherme bater primeiro Se ele correr não pega ninguém? Pode ser Mas aí se ele correr também Eu também não bato em ninguém E o Márcio tem a possibilidade de bater na parte de trás dele Que o Guilherme não tem Que o meu não tem Beleza Então ainda tem um survivor aí Tá maneiro Então vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco Show Caraca Márcio Vai na ignorância Tem que acertar Tá Acertou um Acertou um Na perna dele Vamos lá Tá Se for crítico vai dar pra dar maneira ou só acertar? Estou satisfeito com acertar Mas não foi dessa Ah foi Então No cinco acertou Cinco mais um seis A toughness desse Leão Que é mais falar com as seis A gente deu um dano nele Tira essa carta daí Tá com três de vida o bicho É eu sou o melhor né Melhor opção Que eu risco Isso Aí Senta Se ele correr pra cá eu consigo bater nele ainda Acertou Não 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 acertou nenhum Ah é porque você não tá por trás Não tá por trás Você agora Um, dois, três, quatro Ok Caraca vamos lá Acertou e acertou Boa Caraca meu irmão Dois retilocates É agora É pra matar Se falhar Se falhar ele vai virar pra você Vai revidar Vai dar um ataque básico E esse aqui Se falhar ele vai rugir No quatro mais No quatro mais Quem atacou ele sofre um dano Dano mental E fica knockdown Critiquem, critiquem Cinco Tá Com o seis acertei Com o seis acertou Então esse deu um de dano Só tem dois de vira dano Outro dano, outro dano, outro dano Outro dano Caraca E aí tira esse que tá no start Esse que tá no start A gente precisa dar Um de dano nele Um de dano nele Tá no bico do corpo Ainda tem a ativação Dessa mulher aqui A parte importante É que essa habilidade básica Que sobrou É o ataque mais fraco Que ele tem Ainda é forte Mas é o ataque mais fraco Que ele tem Então a gente tem uma vantagem O leão tá se arrastando Tá com a patinha ali E a gente vai partir pra ele mesmo Tá com a patinha Closed survival Não tem caso O mais próximo sobrevivente É só eu Não, é você Ele vai virar pra você E vai bater em você Agora sou eu O controlador Ele dá dois armados Gaste essa porra de survival Tá, então Só survival, Guilherme Pra dar o dodge Sertou os dois Sertou os dois Caralho Vai ser amaldito Vamos ver Eu quero ver qual que vai Mão e cintura A cintura Hum, de armadura na cintura Sim E na mão já tô com dois tomados Então eu acho que voa a mão Sim Sem nenhum tipo Tirou a mãozinha pra trás Já paralelou o maldito Tirei sem nenhum tipo de argumento Que veio da Caraca, malucou Agora, mano Pato Branco Pato Branco Era a cara do busca Esse bicho arranca o meu braço Voltava aquela carta pra lá E ele continuava ainda lutando Que é pior Guilherme, vamos lá Eu acho bom o Guilherme sair da frente Sim Ele vai primeiro Não, ele não vai fazer nada Ele só tem ataque normal E daí? Esse ataque normal ele mata, cara Ele quase matou agora Não, mas não vai sair Você não sabe o que que sai ali Pode sair pra ele correr Na falha Aqui Ah Quando ele toma dano Pode ser que ele saia correndo pra frente Então Guilherme Eu acho que tu vai brilhar ali Sai Vai lá pra dar o último hit Papa Fregu Sai Vai dar o último hit Não, não, não Vai pra trás Ele não consegue Ele não chega Não consigo Ele tava aqui, Fabrício Um, dois, três, quatro, cinco, porra Ele tava aqui Um, dois, três, quatro, cinco Então é isso Na verdade a gente não sabe fazer conta Brilha, mano Brilha Que matemática Guilherme, Guilherme Papa Fregui Não deu um gama no bicho Foi lá só pra pegar o loot Não, maluco Só tô com outra coisa lá Puta Tá vendo? Vocês tão ficaram falando Vai lá, próximo aí Fabrício Meu Deus do céu Se ele sair correndo Só vai morrendo Só vai correr Vai acerta 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 pra dar GG Acertou Acabou Acabou Morreu Foi Foi meu leão Boa, 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 boa Boa isso aí Tudo certo Boa Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora É sortear o que a gente ganha matando esse leão Nós vamos ganhar quatro recursos do leão E a gente vai ganhar quatro recursos básicos E esses recursos a gente vai poder utilizar pra construir outras coisas Sim Fazer arma, fazer armadura, desenvolver a civilização A gente já tinha ganho uma garra do leão O dano dele arrancou o dedão dele Do combate Além disso a gente vai ganhar um músculo do leão A gente ganha um osso Isso é uma maneira que dá pra fazer uma arma bacana com isso aí Perna E a gente ganha um pedaço do couro do leão Não são quatro? Quatro Ah, é mais um, verdade Um a gente já tinha Pô, tá regulando loot, Matos E a gente pegou um olho do leão De recursos básicos agora Básicos agora Esse aqui é um recurso Coringa Que ele pode servir como qualquer coisa Um couro Mais um couro E um osso Show Né? Isso foi o que a gente ganhou Agora com esse encontro com o leão Depois que a gente mata o leão A gente vê uma luz no horizonte E quando a gente começa a caminhar na direção dessa luz A gente vê uma pilha de lanternas e várias pessoas em volta dessa lanterna É quando a gente encontra os outros sobreviventes Então isso é o primeiro dia da civilização É o primeiro dia dessa civilização Então a gente agora vai rolar um dado pra saber quantas pessoas vão ter na nossa vila Nossa primeira vila Boa! 7 são 10 sobreviventes Mais esses sobreviventes que estão retornando Então a gente tem 14 sobreviventes 14 sobreviventes no total Boa! Uma das pessoas que votou A gente tem que eleger um dos que votou Quem deu o último hit? Foi a mulherzinha que tava toda azulada Foi a mulherzinha azul Foi a mulherzinha azul Então pra mim ela que mais apanhou foi a primeira pessoa que falou Então ela foi a primeira pessoa que falou Ela desenvolveu a língua Então agora a gente tem a língua A tecnologia da língua no nosso de larejo Bem, qual foi o resumo dessa nossa primeira caçada? Evoluímos, aprendemos o que? A falar A falar E quem aprendeu a falar primeiro foi a nossa campeã aqui Que foi a que deu o último hit Que é a Elza Já batizamos ela com Elza Evoluímos também e descobrimos a Amônia E por que a gente escolheu a Amônia? Explica aí Xixi de gato A gente escolheu a Amônia Porque a Amônia já dá um ponto de survival Quando a gente vai pra caçar E survival é importante E abre outras tecnologias E tem prédio que a gente precisa de Amônia pra construir Pra fazer coisas Então como é um jogo de crafting também né De survival É fundamental a gente pensar nisso Então por exemplo Aqui no Bonesmith Eu preciso de Amônia Pra fazer umas armas bacanas A gente escolheu em troca de quem? Do simpósio Não foi isso? Que era fazer a galera se reunir Pra trocar ideia Mas enfim Amônia pra gente foi importante Dos recursos que a gente pegou da caçada A gente só sobrou isso Porque os outros a gente usou Pra fazer um arco e flecha E uma flecha boladona E também pra inovar Que foi pra aprender a Amônia Sim, pra aprender a Amônia A gente precisou gastar Recursozinho ali pra poder fazer E os prédios que a gente escolheu A árvore da lanterna Já vem Porque a gente sobreviveu ao leão O screen libera o que também? Mais armadura né A gente pode usar couro pra fazer armadura Bonesmith A gente vai usar osso Pra fazer umas armas bacanas Organgrider É a casinha do amor É aqui que a gente faz o Intimus Que é onde a gente pode colocar Os personagens Pra reproduzir E nascer novos personagens né Bem galera A gente cometeu um erro aqui A gente só pode pegar o prédio do catário Quando a gente mata o leão em nível 2 Então a gente teve que rever alguns equipamentos Pra próxima caçada O prédio aqui também Ah então o Skinner seria o Tier 1 Que é a mais basicazinha Que seria essa aqui Você faz o 7 No catário já fica um 7 mais boladinho Sim Como se fosse do mesmo Tia Só que com uma habilidade diferente Então rapaziada A gente acabou por aqui A nossa primeira aventura Em Kingdom Death Monsters Foi um resultado bom Ninguém morreu Uma realidade A gente começou a jogar Vocês acabaram de ver aí o que a gente construiu O que a gente escolheu Os prédios O que a gente já construiu Que a gente vai utilizar na próxima caçada E aí na próxima caçada A gente já vai estar Com o nome da nossa civilização E vai ter a fase de caçada né Sim De busca né Que a gente vai literalmente Caçar o É, porque a partir de agora A gente vai ter que escolher Pra onde que a gente vai Obviamente a gente vai escolher Um outro leão pra atacar Porque a gente tá fraco Então a gente vai chegar E vai caçar um outro leão Pra pegar mais item E poder evoluir mais Mas fica ligado nas redes sociais Do Aftermath Por que? Quando a gente estiver mais boladão O que a gente vai fazer? A gente vai colocar a opção Colocar a opção pra galera E escolher qual que a gente vai enfrentar Na próxima Então rapaziada Se inscreve no canal Se ainda não se inscreveu Forte abraço Pode dar tchau também Não sei se quiser Valeu, até mais Valeu Tchau Tchau